Fala galera YouTube! Beleza? Trazendo mais vídeos do canal Puxa rapaziada, nós vamos fazer um experimento aí na moto Beleza? Então já se inscreve aí, deixa aquele like e compartilha o vídeo, beleza? E comenta aí embaixo e deixa 15 likes nesse vídeo Que eu vou estar fazendo umas experiências aí no cano Tá até um pouco quente aí que eu tava dando uns rolê aí Então hoje eu vou abrir aqui, né? Pra tirar o filtro aqui E vamos ver o barulho que dá, rapaziada Beleza? Então vamos abrir aqui, né? Galera, essa semana saiu vídeo todos os dias Me deu uma vontade e tinha bastante conteúdo E aí eu fiz, beleza? Se vocês gostaram aí, comentem embaixo também Tirar o filtro aqui Tá quase solto, rapaziada Comecei a tirar isso e eu percebi que eu ia gravar um vídeo Não tinha conteúdo pra hoje, ia até deixar Tirar tudo isso aqui, rapaziada Vou ter um buraco aqui, agora não ligar, rapaziada Vou tirar aqui um pouco mais porrada Na nossa paleta do catracana Toma, você botar em leio, trafi, né? Grato Deu nem É, rapaziada Deu um pouco de barulho, hein? Ó, tá Faz uns tiros agora Porque a mão tá quente Mas é isso, rapaziada Eu vou montar aqui aqui de novo Deixa eu ver Tá certinho, né? Para Eita, tá errada Esse negócio aqui, né? Vou montar esse arrozinho Esse negócio aqui, né? Parafusar, né? Galera, tudo que vocês acharam aí? Um vídeo curto pra vocês Na Que aqui é bonito conco E Um cano assim já faz barulho Ainda dá pra ver muito, né? E aí, galinha de coração Galinha aqui em casa, ó Fica cantando Mas Botar o arrozinho Eu deixo embaixo aberto Meu cabelo Tipo, eu boto Deixo só um pouquinho aberto Tipo Eu só boto dois parafusos em cima Aí fica melhor Tipo Não estraga nada E fica, tipo Um pouco o barulho Bom, assim Só tampar os negócio Eita, filho Galera O que vocês acham? Já que as galinhas cagam Vou gravar um vídeo de Dez minutos E ver quantas galinhas Canto Vai Dá uns vinte Espinojo Vídeo meio Bosta Vai Sim Tá Beleza Agora vou ligar aqui pra você E ver O barulho original Original não Eita Tristinha Fazer A bagagem Eita Filha Vou parar desse lado Fica melhor Eita 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 Fica melhor Fica melhor A bagagem Eita Parai, buraco Tá botando o negócio Então galera, esse foi o vídeo Se gostaram, eu acho que é legal Eu tirei aqui Já que o nosso canal é dinner vlog Agora Tinha que falar dinner gameplay na moto Gameplay na moto Isso foi de esposa Mas é isso rapaziada Posso fazer a experiência No escape aí também Comenta aí o que vocês querem E Eu vou estar trazendo pra vocês Tranquilidade E o que mais Vou gravar um vídeo lavando a moto Se esse vídeo bater 15 likes rapaziada Eu vou fazer um vídeo lavando a moto Então eu vou terminar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar aquele like Se inscreve no canal E até a próxima Falou Valeu E é nóis E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.